Fala Bernardo, tudo bem cara? Vamos para a análise desse repá, é um jogo bastante eletrizante, um jogo muito pegado, muito competitivo, muito disputado e a gente separou essa análise em dois momentos, tá? Esse nosso último encontro, terceiro encontro dos três prometidos agora, ele vai ser dividido em fase ofensiva e fase defensiva, beleza? Eu quero começar pelo defensivo, tá? Vamos lá. Foi muito legal a tua pressão ao portador, cara, ela melhorou demais em relação ao que foi o nosso último encontro, tá bom? Por que ela melhorou muito? Aqui eu vou só diminuir aqui o corte, melhor vou aumentar o corte. Vou aumentar aqui um pouquinho mais o corte. Pronto. Então a iniciação do remo, uma saída apoiada, um dois mais um, né? Dois zagueiros mais um volante, que é o Miguel. Era o Miguel? Era o Miguel. E aí você não desiste desse balanço, ó. Mais uma vez. Você dá um pique, tá? Já tira a opção de volta pro goleiro. E aí você fez a sua parte, né? Nesse momento ali o seu companheiro que tava de 10 ali atrás de você, também deu mais um pique, o que forçou essa quebrada do goleiro. Ok? Fez o seu papel. Novamente, mais uma situação de pressão. Por que que foi importante isso aqui no jogo? Porque você forçou muitas vezes o zagueiro da esquerda, o zagueiro 4, né? Mais uma vez. Não estamos falando de número da camisa, sim de posição. Beleza? A forçar esse passo. Ora ele acertava, ora ele errava, né? Teve uma situação que realmente ele deu, ele foi feliz que gerou aquela bola na trava. Mas eu acho que foi em um outro contexto ali, diferente desse que a gente tá vendo. Então a ideia, Bernardo, é fazer com que esse cara, ele tome uma decisão precipitada por causa da pressão. E isso é comprovado, cara. Isso em relação ao comportamento humano. Quanto mais pressão você coloca em uma pessoa que não está preparada pra resolver aquele problema, maior a chance dessa pessoa errar. A pessoa pressionar. Beleza? Então você fez a sua parte novamente. Aí, a gente vai pro terceiro lance de pressão. Vamos ver. Ó, mais uma vez. Sempre ativo. Nesse caso você tira a opção desse passe aqui, ó. Ó. A opção desse passe. Que é o passe solução pra combater esse tipo de marcação que vocês fizeram. Nesse 4, 2, 3, 1. Quando você tira esse passe pra cá e tira esse passe lá, você só dá a opção desse cara jogar por dentro, correndo o risco de alguém antecipar e roubar essa bola no meio e já mal contratar. Então, meu irmão, aquela pressão que nós comentamos no último jogo contra o Palavras do Minas, show de bola. Perfeito. Você corrigiu. Continue. E aí, cara? Situação de tirar o retorno, que é importante você estar atento. 28 do primeiro tempo, a perna já começa, né? A dar sinais de uma pequena fadiga prévia. E aí você acaba gerando uma desconcentração. Por que que eu digo que foi desconcentrado esse tipo de situação? Olha lá de novo. Obrigado. Olha lá. Então, é uma sequência de... São dois lances num vídeo só, tá? Primeiro, em relação ao arremesso lateral, eu não sei qual é a combinação que vocês falam. Mas a combinação que a gente faz aqui, onde eu trabalho, é... Tira esse... No arremesso lateral, já tira essa opção de passe, entendeu? E força os casos levarem por dentro. Então, nesse caso aqui, eu não sei como é que você... Se você divide aqui entre o lateral e o 3. Entre o 2 e o 3. Nesse caso aqui, você já... Se for o caso, não sei se você tem essa liberdade com o seu treinador, De você já saltar nele. Ah, Guedes, mas tá vindo um cara aqui, um cara da bola. Então, que venha... Então, que você já fique pronto pra achar aqui. Ah, Guedes, mas ele vai achar aqui dentro. Então, nesse caso, você precisa ter um tipo de movimento onde você já fique mais próximo. Porque esse cara aqui, é a responsabilidade dele, Bernardo, tirar esse passe por dentro. Ó. Ó como ele salta. Do jeito que ele salta aqui, ele dá a opção do passe entrar. A tua função, ela é tirar aqui, acredito eu, né? Pela... Da maneira como você tá montado. Como ele acha o passe voltando, ó. Então, eles acabam fazendo de... Conseguindo sair pelo outro lado. Só que você continua. Você não larga o lance. Isso é bom. Aí, a gente vai entrar no segundo. Que é uma sequência desse lance. Só que nesse momento, você larga. Ó. E ele aparece livre. Então, Bernardo, enquanto os caras não tiverem furado, A pressão, mantenha-se concentrada. Eu vi algumas vezes esse lance repetir. De maneira semelhante. De você fazer a primeira pressão. Mas logo após o passe do 4 pra frente acontecer. Você meio que larga ali e se desconcentra. Tanto que você tá completamente fora. Sem condição de tirar esse passe de retorno. Então, isola esse zagueiro até o final. Essa é a sugestão que eu deixo pra você. Beleza? Em relação a fase ofensiva, cara. Eu acredito que você foi muito prejudicado. Pela falta de uma qualidade melhor nos cruzamentos dos seus companheiros. Nós gostamos muito da sua movimentação. E do seu posicionamento. Mas a bola não chegou como deveria chegar. E vou te mostrar aqui. Primeiro bom posicionamento. Vamos ver. Você cai pro lado da bola. Percebe que o cruzamento vai se preparar. A defesa do remo. Ela não tá tão bem preparada. Por quê? Porque eles estão marcando completamente em zona. E esquece do individual. Nesse momento, cara. Você fez o movimento certo. Porque você, ao invés de escolher atacar esse espaço. Você escolheu ficar mais longe da defesa. Se desmarcando pra trás. Mas aí o cruzamento consegue qualidade. Ainda assim, você fez a sua parte. Você se posicionou de uma maneira que era vantajosa pra você. Se a bola vem na tua cabeça e no teu pé. Esse cara não sei se era tempo de saltar. Mas esses dois aqui não tinham a nenhuma condição de fazer alguma folheta pra você. Cumprindo bem função. Um dos detalhes que o Pedro passou pra gente. O seu treinador. Foi de você segurar esses dois caras aqui. Pra gerar justamente esse espaço. E o remo. Eu cravo. Ele teve dificuldade. Dessa compactação vertical. O que é essa compactação vertical? É a compactação entre a linha do volante. E a linha dos zagueiros. Então ficou muito longe uma da outra. A linha do remo tava muito próximo da área. E a linha dos volantes do remo tava na intermediária. Mais ou menos aqui nessa região. Então essa sua função de segurar os dois zagueiros lá funcionou. E algumas vezes até vocês viraram uma pequena chance de gol. A partir da linha. Então você cumpriu muito bem. A sua função. Nesse lance. É um lance que também você cumpriu em função. E faz o movimento de desmarco muito interessante. Olha a distância. Entre a linha. Tudo bem que a zagueira do remo agora tava um pouco mais alta. Não tava tão em cima da linha. Mas ainda assim. Quando o remo jogava um 4-1, 4-1. Esse volante ficou sobrecarregado com dois. E aí você tem que perceber essa vantagem pra se preparar pro movimento de desmarco. De ruptura lá. Olha lá. Perfeito. Perfeito. Você se saiu. Porque se você recebe aqui esse espaço. Nas costas do lateral. Tu vai no enfrentamento de um contra um. Pra dentro da área. E dentro da área. É. O seu adversário errar o bote. Ou você vai ficar de cara com o regoleiro. Ou você vai sofrer o tempo. Tá? Falando nisso. Dentro da área. É a correção que a gente quer fazer com você. Aqui é o momento onde você. Tá bem posicionado. Você tinha feito o movimento pra lá. Conseguiu sair do impedimento. E se posicionou bem. Só que aí, meu velho. Primeira correção. O domínio. Esse domínio não pode ser pra você. Pra esperar um contra um. Por quê? Porque esse jogador aqui. Ele já tá atrasado. Então, já que ele tá atrasado. Ao invés de você dominar. Pra esperar um contra um. Já domina de algum jeito, velho. Não importa como a bola vem. O jogador de alto nível resolve problemas difíceis. Já domina essa bola pra cá. Pra esse espaço. E aí, você consegue uma finalização pra esquerda. Entendeu? Mas aí, você trava. Espera o enfrentamento. E quando você tira o bate. Pra bater chapado. Fazer bater de chapa. Sei lá. Já chega a cobertura. E atrapalha pra finalização. Então, lembre-se. A área sempre vai te proteger. Dá um tapa pra aquele corredor ali. De dentro da grande área. E acha a finalização pra esquerda. E aqui, uma situação boa. De transição ofensiva. Transição sem bola. Você, né? Tava dividendo mais uma vez. Beleza. A bola sobrou pra você. E aí, cara. Entende uma coisa. Nesse tipo de situação. A tua equipe sempre vai ter o ponto aberto do lado contrário. Não sei se deu tempo aí. E não tô dizendo que aí foi um erro seu. Mas foi mais uma situação de, pô. Dá uma observada. Ver se dá pra sair por lá. Se dá pra achar mais cedo aqui esse cara, por exemplo. Né? Conseguiu achar mais cedo. Eu acho que... Você vai conseguir... Gerar mais chance de dor pra sua equipe. Roubou aqui. Roubou aqui. Já tenta achar outro lado. Você nem se precisaria desse bloco é novo. E... Pra gente encerrar. Uma correção. De você manter a porta de bola. Uma insistência em achar esse ponto. Eu conversei com o Pedro e me disse que foi uma intenção de vocês. Explorar muito o ponto de vocês. E aí, cara. O que acontece? Baseado nisso. Pra achar bem atenção isso que eu vou te falar. Se é um ponto a pé trocado, ele... Nesse nível que você está jogando, ele ainda vai ter... Por uma questão de formação, ele ainda vai ter alguma dificuldade de fazer esse cruzamento na tua cabeça. Quando ele for pé trocado. De novo. Quando ele for pé trocado, ele vai ter uma dificuldade de colocar essa bola na tua cabeça. Por que ele vai ter que cavar essa bola? Uma bola de pouca pressão, de pouca força. Dá tempo desse carro dividir por você. Agora... Então, Jesse, qual é a solução? Ataca as costas aqui. Ataca as costas. Sabe por quê? Porque na hora que ele meter cavado, esse cara vai ter que se virar de costas. Olha pra mim. Esse cara vai ter que se virar de costas aqui pra encontrar você. Enquanto você... Olha pra mim, dê novo. Já vai estar de frente aqui pra atacar ela e cabecear no contra-pé do goleiro. Beleza? Treine isso. Observe esse tipo de situação que ele for pé trocado. Eu tenho certeza que dá muito certo. Beleza, meu irmão? Um grande abraço. Se você quiser continuar com o acompanhamento, nos procure. e que tenha certeza que a gente vai entregar isso muito mais pra ajudar no up da sua carreira. Tá bom? Um grande abraço, cara. Valeu!